Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento inesquecível no colo da mãe Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, sintam-se carinhosamente recebidos Porque este é o evento principal deste encontro, o encontro que vai nos deixar diferentes Vamos sair daqui diferentes da maneira que nós chegamos Vamos orar, vamos cantar, vamos refletir e vamos receber porque está em labras, acredito Eliana Ribeiro, uma das maiores cantoras da música católica nespanhas E ela está conosco e vai fazer para nós um show inesquecível Mas antes disso, eu gostaria de dizer que um evento como esse, grandioso e marcante Não se faz sozinho Nós vamos conversar ainda hoje com o Rodrigo, toda a equipe, uma família que organiza este grande evento Mas além de toda a família do Rodrigo, do Vicente, da Marilena, da esposa do Rodrigo E outras pessoas, uma equipe muito dedicada Nós temos também algumas empresas Não empresas não, alguns parceiros, companheiros Que nos ajudaram a concretizar mais este sonho Gostaríamos de agradecer de forma muito, muito católica A paróquia Santana, ao padre cristiano, ao paroco Fraternidade Católica de Ercênica na pessoa da Adélia Queremos agradecer pelos momentos de oração no qual nos fortalecemos Nossos agradecimentos às autoridades da nossa cidade Ao corpo de bombeiros, à equipe da Suntrans E também de forma muito especial à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros Expresso, Nepomuceno, LN Comunicação Solfim, Armários e Cozinhas Vitória Lar Sindicato da Construção Civil Instalar e Lumifeste Espaço Enegue, Ronaldo, Material Elétrico Sim, cadê minha luz? Deixa eu chegar pra cá Ah, obrigado Espaço Enegue, Ronaldo, Materiais Elétricos Barulho, Centro Automotivo Mauro Fiat, Sãozinha Modas, Copa Uai Martins e Silva Eventos e Construtoria Fátima Ferreira e Designer Floral Gente, muito obrigado Do fundo do coração Muito obrigado pelo apoio, pela parceria, pela ajuda Aos nossos colaboradores Quicos Cabelereiros Antares Restaurante Rafaela Merlo Makeup Restaurante San Rafael e Serema Palace Hotel A Rádio 94 FM, a Rádio Cultura Aliança Ceremonial Azuleca Buffet Profix Ao Dr. Gilson A Digimac, a Padaria Caprichosa E Laticínios Pejor E ainda, de forma muito especial A Fazendinha do Padre Israel Na pessoa do Padre Marcelo Bom, eu convido a todos Para a partir de agora Vivemos hoje, aqui e agora Momentos de muita emoção E nós vamos começar Com o texto O Gustavo acabou de falar com vocês Infelizmente, a Eliana não vai poder Estar conosco neste texto Por um problema de resfriado Então, eu vou convidar Para a realização deste texto A Irmã Nilza Por favor, Irmã Nilza Convidar também a Irmã Valdeci A Irmã Almida E o Padre João Batista Daremos início, então Padre João Batista, por favor Aqui eu passo a palavra Vamos dar início ao nosso texto E depois, a apresentação da banda Alvorada Rau E depois, a apresentação da banda